e aí gente tô feliz em a minha mulatinha acabou de sair do forno hoje 28 de novembro de 2023 eu quero mostrar ela para vocês há muito tempo que eu tô montando essa bike comprei o quadro depois o caldo depois as rodas depois movimento central depois pé de vela depois passador de marcha depois mesas depois que dão comprando peça por peça um ano e hoje ela já está montada eu vou apresentar para vocês e o carro da dianteira é rígido de carbono para mountain bike 29 o cubo dianteiro é bust com eixo passante na dianteira de 110 por 15 em raiação em nós preto 32 raios com as rodas de alumínio e pneu 700 por 38 freio dianteiro shimano freio traseiro deoro shimano deoro shimano hidráulico mt200 passador de marcha traseiro shimano deore 12 velocidades com indicador de marcha com indicador de marcha bidon semi reto da alfa mec movimento central shimano bsa pé de vela pé de vela shimano deoro shimano deoro pedaço de alfa mec pedaço de alumínio pedaço de alumínio pedaço de alumínio freio hidráulico freio hidráulico já falei shimano também os discos shimano cubo traseiro também buste 148 por 12 32 furos enraiação e novos preto corrente shimano m8100 pé de vela da shimano deoro m5100 com 175 milímetros passador traseiro deoro shimano com ajuste na alavanca esse ajuste para deixar aqui mais flexível ou mais rígido k7 deoro shimano também modelo 5100 1151 sinta o ouvido a melodia canote gta selinha em gel quadro de carbono quadro de carbono boost tamanho 17 para aro 29 então tá aí feliz por hoje ter conseguido montar tirar do forno a minha mulatinha esse é o nome dela minha mulatinha dividida dividido com vocês aqui esta alegria foi difícil viu com mau dinheiro comprar as peças de uma a uma umas peças no aliexpress lá na china outras peças pelo mercado livre outras peças aqui em aracaju mas montei a minha bichinha minha mulatinha essa vai ficar para os rolés no asfalto né para os rolés por aqui e a outra eu vou deixar para fazer as trilhas que a outra tem suspensão e essa não tem valeu iu